A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em pleno romantismo, uma história verídica Francisca, a história de uma paixão funesta Há segredos entre os vivos Que chamam a sombra dos mortos A quem escreves? A alguém de quem sou escravo E que tem que me pagar esta escravidão Com lágrimas Quem? E Fanny? Se alguém amasse Fanny, matá-lo Ele vai matá-lo O vosso amor é feito de coisas que não vos pertencem É feito do meu desejo A minha alegria Do meu sofrimento Sabes, o Gohan é quem está a tratar do meu casamento com Fanny Mas recusou-se a encontrar-se comigo Parece-me os ânimos mais cerneiros Estive a dormir Um bocadinho só Fanny Minha Fanny A deusa do amor costuma gostar da malícia O remédio contra a malícia É deixar É sofrer Por onde passo, deixo o sinal de um crime Maldito seja